Começamos no Reino Unido com o cortejo fúnebre de Elizabeth II. A primeira parte aconteceu nesta segunda-feira em Edimburgo, na Escócia. Tiros de canhões marcaram a chegada do novo rei. Logo que desembarcou na capital, Edimburgo, Charles III foi com a rainha consorte Camilla visitar o jardim do Palácio de Holyrood, a residência principal da família real na Escócia. Florido, com homenagens à rainha Elizabeth II. Num raro momento de informalidade, o casal saudou os súditos. Pela primeira vez, o novo monarca recebeu as chaves da cidade. Da gaita escocesa veio um único som quando os soldados do Regimento Real da Escócia transportaram o caixão até o carro funerário. No cortejo, o rei Charles III e os irmãos Anne, Andrew e Edward caminharam lentamente atrás do carro com o caixão. O príncipe Andrew, que este ano perdeu os títulos militares por causa de um escândalo sexual, foi o único sem uniforme. E foi um protesto contra ele que interrompeu um silêncio profundo. A polícia prendeu o responsável, um rapaz de 22 anos. Mas o cortejo seguiu. É a história passando diante dos nossos olhos. Para milhares de pessoas, mais do que uma despedida da rainha Elizabeth II, este é um momento de agradecimento e reflexão. Este senhor ficou emocionado ao ver e falar da monarca. Ela nos deu estabilidade, explicou. Depois de dar adeus à rainha, a Isabel deu um tchauzinho para a gente também. A mãe falou que a filha é de 10 meses, não vai lembrar, mas um dia vai saber que esteve aqui. Dentro da Catedral de St. Giles, o caixão de carvalho, envolto no estandarte real da Escócia e com uma coroa de flores brancas, ganhou também uma coroa escocesa. O culto pela vida da rainha contou com toques locais, com um salmo ingaélico. Vestindo o kilt, o rei foi então ao Parlamento Escocês, onde recebeu condolences. À noite, de volta à Catedral, Charles III participou com os irmãos de uma vigília emocionante. Depois de horas de fila para ver o caixão, súditos que perderam uma rainha viram de perto filhos que perderam uma mãe. E assim, a dor de uma família real. Antes de chegar à Escócia, Charles III falou aos parlamentares em Londres. Pela primeira vez discursando no Parlamento Britânico, o rei Charles III reconheceu a magnitude do momento, dizendo que sentia todo o peso da história e fazendo mais uma homenagem à mãe. A rainha serviu seu país e seu povo com devoção insuperável. O seu altruísmo, no cumprimento do dever, com a ajuda de Deus e de seus conselhos, estou decidido a seguir fielmente, disse. No Palácio de Buckingham, aconteceu a primeira cerimônia de troca da guarda sobre o novo reinado. E pelas ruas de Londres, a preparação de uma mega operação de segurança. A partir desta terça-feira, serão 10 mil policiais na capital inglesa todos os dias, até o enterro do corpo de Elizabeth II, no dia 19 de setembro. Para isso, guardas e policiais de outras cidades do Reino Unido foram convocados para a capital. A expectativa para a chegada de dezenas de chefes de Estado e membros de famílias reais europeias dos próximos dias vai mudar a rotina dos londrinos. Há muitas ruas e praças fechadas. Enquanto isso, milhares de pessoas continuam, todos os dias, levando flores e presentes para homenagear a rainha, até os palácios da Família Real e ao Green Park, onde foi organizado um memorial. Tamanha quantidade de buquês. Nesta segunda, os administradores do parque pediram que as pessoas parem de levar ursinhos de pelúcia e sanduíches de geleia, o preferido da rainha. Já tem ursinhos e sanduíches demais, eles dizem. Eles também recomendam que as pessoas retirem o plástico das flores antes de deixá-las. A ideia é ser mais sustentável nas homenagens.